E aí galera, dando início aqui a série de jogos de Nintendo 8-bits, trago esse jogo Karate Kid, esse jogo que é bem difícil, é um jogo que eu lembro que todo mundo que jogava logo abandonava porque era realmente difícil, desanimador pelo fato também de pra pular, você tem que botar pra cima, então a jogabilidade dele é bem escrota. Mas é um jogo que com certeza deixou muitos fãs porque o filme fez muito sucesso, então naturalmente quando lançaram esse jogo todo mundo ficou naquela expectativa de ver como era o jogo. E o jogo é bem fiel ao filme, tem os cenários aí, quem viu o filme na versão aí, na primeira versão, a segunda versão com o Jack Chan eu não vi, mas pra quem viu aí o Karate Kid 1 com o Ralph Mac, que fez o personagem do Daniel-san, e com o Pat Morita, que fez o personagem do Sr. Miyagi, os cenários são bem legais e sempre quando eu converso com o Serginho Ronjakoff, ele sempre comenta desse jogo, então aí resolvi fazer essa homenagem também pro Serginho, que é um cara que eu gosto bastante. Então vamos dar início a essa gameplay. Aqui você tem dois botões, um botão, você bota pra cima e ele pula, que é bem estranho de jogar. Aqui você tem essa primeira parte que são os desafios, é como se fosse o torneio mesmo, pra quem vê o filme é bem legal. Agora vem o Cirilo, vamos embarcar nesse carrossel, tchau. Essa parte aqui é bem fácil, mas se você dá uma bobeada, você acaba perdendo aí algumas boas duas, três vidas, se você estiver um pouco desatento. Esse carinha aqui vai me dar um pouco de trabalho, não. Ó, minha energia tá lá cheia ainda. Daniel-san aplicando aí o seu golpe da águia mortal. E vamos que vamos. Esse aqui eu acho que, não sei se é o último desafio dessa primeira parte. Essa primeira parte do jogo é só, é aqui um karatêzinho básico. Ele levou aí uma voadeira no pé da nuca aí. E nota que o cenário não se mexe, né? Que é bem constrangedor. Direto pra segunda fase, Okinawa. Aqui notem que também, reparem que uma coisa que eu acho bem legal nesse jogo é que o Daniel-san, ao longo das fases, ele vai mudando de roupa. Que é bem bacana, que geralmente os personagens só tem uma roupa, né? Então, esse jogo é uma coisa que eu acho legal isso. Aqui você tem algumas fases de bônus. Se você precisar entrar ali naquela casa, só você parar aqui e botar pra cima. Bônus stages. Swinging hammers. Desculpa pela tosse de cachorro aí, galera. Aqui eu sei que tem que ficar pulando, mas... Não sei como deve fazer. Ó, eu nunca consigo passar isso aqui. Serginho comenta também que nunca consegue passar isso aqui. Ó, não ganhei pontos. Me desculpe. Vamos que vamos. Eu dei uma treinada antes, galera. E eu fico até meio com vergonha de dizer pra vocês, mas eu não passei da primeira fase. Esse C aqui que você pega, acredito que seja tempo. Não sei. Não tem tempo. O que será que é aquele C? É só o golpe especial, então, que é o chute. Não lembro como é que é o nome do golpe. É o golpe da águia. Como é que é o nome? Chute da águia. Realmente não lembro. Esse jogo aqui eu não lembro se eu tinha fita. Mas eu lembro que eu cheguei a jogar bastante. Não era um jogo que a gente encontrava naquelas fitas do Nintendo que vinham vários jogos. E desses vários jogos, vários repetidos. Então, era um jogo difícil de achar. Ó, aqui entrei mais numa fase de bônus, que eu acho que é a mesma. Aqui tem que dar um soco e ele se vira, mas eu realmente não sei como faz isso. Tem outras fases de bônus também que são bem legais. Quero ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, dando mais um golpe da águia. Vem, desce aí, maluco. Vai que eu não tenho como subir aí. Você tem que descer, né? Ali na frente já tem mais outra fase de bônus. Toda vez que você vê essa parte aqui, você tem uma fase de bônus. Tá meio difícil, complicado pra entrar ali. Galera, deixei o link aí do meu Twitter que eu acabei fazendo há pouco tempo. Fiz ontem. Que isso, tô levando uma orçurra! Sai daqui! Ah, desculpa pelo grito aí, galera. Mas é que realmente eu tava apanhando ali. Como é que eu pego aquela... Que galera, a visão da Virgem Maria ali? Será que só eu vi uma mulher voando? Ou todo mundo viu? Galera, se todo mundo viu uma mulher voando ali, postem nos comentários. Porque eu tô achando que foi a visão da Virgem Maria. Maria de Fátima. Alguma coisa assim, alguma visão. Que eu acho que... Opa! Tô apanhando aqui bonito desses caras. Tô apanhando bonito desses caras. Ah, perdi uma vida. Que coisa, hein? Ainda faltam duas chances. Caramba, acho que vai começar desde o começo, não. Já tem um... Rolou um save ali no meio do caminho. Boa! Vamos que vamos. Meu vizinho aqui do lado está martelando. Tá querendo aparecer aqui no meu vídeo. Espero que não apareçam as marteladas do meu vizinho. Que tá realmente me incomodando. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma metralhadora. E... E... Sei lá o que eu faria. Opa! Mais uma fase de bônus, galera. Shoppix Flycat. Agora temos que pegar moscas voando. Essa é a parte mais legal do jogo, sem dúvida. Ai, ai, ai. Eu quero pegar uma mosca, mas eu tô com fome. É mosca, mas eu quero pegar uma mosquinha. Peguei uma. Oi? Opa, peguei outra. Opa! Caraca, é muito difícil. Peguei três. Quatro. Eu sou muito pegador de mosca. Opa. Cinco. Quatro mosquinhas. Nossa, essa foi linda. Nossa, é épico! Isso foi muito épico, galera. Peguei todas as moscas. E agora eu posso alimentar meu dragão de Komodo. Vamos que vamos. Galera, quem sabe um dia aí eu não vá até no Rio de Janeiro. Ou o Serginho vem aqui na minha casa. Ele já prometeu que vai aparecer aqui. Já pediu pra eu aparecer lá no Rio. Quem sabe uma hora a gente faça uma gameplay aí junto. Seria muito, muito legal mesmo. Queria ver até onde que o Serginho consegue ir nesse jogo. Porque eu realmente estou aqui passando até do... Batendo os meus recordes que antes eu joguei e não cheguei até aqui. É difícil de jogar esse jogo porque pra pular você tem que botar pra cima. Pra você pular em diagonal tem que botar pra... Pra você pular em diagonal. É muito complicado. Eu olhei alguns vídeos aí que o pessoal jogou e venceu. Olha, parabéns. Porque é realmente um jogo bem complicado. Bem complicado mesmo. Galera, estarei trazendo aí mais uma gameplay aqui pra seção de Nintendo. De um jogo muito legal, muito legal mesmo. Que eu posso até comparar ao Mario e ao Sonic. Sinceramente. O jogo é até... Não diria melhor do que o Mario e nem melhor que o Sonic. Porque daí eu vou arrumar briga com muitos fãs. Não é isso que eu quero. Mas pra já... É... Deixo bem claro que foi um jogo que... Eu lembro do arcade e do fliperama. Mas a versão pro Nintendo também é bem legal mesmo. E eu vou estar trazendo aí. Provavelmente ainda hoje aqui no canal. E não vou dizer qual é o jogo. Pra ficar aí na surpresa. Pra ver se vocês estão acompanhando aí os vídeos. Eu tenho certeza que vai ser um jogo que muita gente vai pedir até. Pra eu dar uma continuidade. De repente fazer uma série. Porque foi um jogo que eu... Joguei pouco realmente. Quando eu era criança. Mas... Olhando agora depois de tanto tempo. Vi como o jogo é realmente fantástico. E vale a pena estar trazendo aqui pro canal. Que vai ser bem divertido. Agora é o chefãozinho. O que aconteceu? Ó. O cara tá invisível. O que que tá acontecendo aqui? Pior que o cara aí se desafiou e ficou bem a cara do... Ficou bem parecido com o chefe do... 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 Do clã lá. Do cara do mal lá. Não lembro como é que é o nome. Cobra Kai. É o chefe do... Ficou parecidão mesmo com o chefe do Cobra Kai. Essa fase aqui galera. Já tem um vento aqui incomodando se você ficar parado. Você vai pra trás e mete o Monwock ali do Michael Jackson. Sacou? Então além de ter a jogabilidade muito ruim. Essa coisa de ter que pular em diagonal. Essa fase aqui. Você já começa a ficar maluco. Você já quer desligar o videogame. Que realmente é bem... Bem complicado. Galera. Falando em jogos antigos. Já que eu tô jogando Nintendo. Queria dizer pra vocês. É que são de repente mais jovens. Que... Que os jogos antigos eram bem difíceis mesmo. E esse jogo aqui. Olha eu acho que é... Ó. Vamos catar mosca de novo galera. Esse jogo aqui. Eu garanto que é mais difícil de você vencer ele. Do que... Mais uma mosquinha. Mais uma mosquinha. Mais uma mosquinha. Agora eu não vou conseguir pegar todas as moscas. Peguei mais uma mosca. Eu quero pegar mosca. Mosca. Caramba. Eu tô muito ruim de pegar mosca agora. Peguei mais uma. Três. Agora essa aqui também. Ah. Não deu. Nossa. Essa ia ser bonita. Quatro. Nossa. Essa eu peguei pelo rabinho. Ui. Ui. Cadê? Cadê tu? Ah. Não acredito. Escapou uma mosquinha. Galera. Desculpa. Não. Não completei. Mas como eu tava dizendo. Esse jogo aqui é muito mais difícil. De você vencer. Do que uma medalha de honra. Do Playstation 1. Por exemplo. Que foi um jogo que eu demorei bastante pra vencer. Sem dúvidas. Demorei bastante mesmo. E quando eu venci. Pensei. Nossa. Valeu a pena. Foi um jogo fantástico. Um jogo bem legal. Mesmo. Mas em matéria de dificuldade. Esse Karate Kid aqui. É bem difícil. Bem difícil mesmo. Jogabilidade. Olha. Já caí lá na água de bunda. Daniel Sanja apagando o mico aqui no canal Game TV Brasil. É muito difícil esse jogo galera. Não tem como vencer isso aqui. Olha. O desafio aí. O PC Siqueira. O Cauê Moura. Tudo é vedida. É claro que eles não vão fazer. Provavelmente. Aí uma série de Karate Kid. Nem vão tentar detonar. Que eles estão focados em outros jogos. É claro. Mas se eles tivessem um canal alternativo aí. Seria muito engraçado. Mas o Cauê Moura de repente até podia fazer. Porque eu já vi ele jogando até Goofy Troop do Super Nintendo. E eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Família Goofy Troop aqui. Cauê. Tamo junto. E eu queria ver o Cauê vencer esse jogo. Eu duvido Cauê. Você vai perder suas barbas de tanta raiva jogando isso aqui. Ah. Swing Hammer de novo. Não vou conseguir. Caramba. Bom galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que o Serginho tenha gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado principalmente desse vídeo também. A gente se vê na próxima gameplay. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Fui.